Você viu a quantidade de lixo que a fábrica está jogando no lago? Ah, sim, eu vi. É um absurdo isso. E ninguém fiscaliza. Está no ar o Múltipla Escolha, com comentários, dicas e curiosidades sobre os cursos de graduação da UERJ. Você sabia que um químico também pode atuar na fiscalização do descarte de resíduos das indústrias? E hoje quem bate um papo com a gente é a professora da UERJ, Elaine Ferreira Torres. Durante a infância e adolescência, eu morei numa vila de uma planta química, de uma indústria química. A química sempre foi o meu cotidiano e isso me fascinou. Por isso que eu escolhi fazer química. Professora, o que o profissional de química faz? Os profissionais formados na área de química são engenheiro químico, química industrial, bacharel em química, licenciado química e o técnico químico. Este último, ele tem formação de ensino médio. Cada profissional, ele tem uma atribuição e essa atribuição é licenciada pelo Conselho Federal de Química. O profissional da química, ele pode atuar em várias áreas. Ele pode ser diretor de fábrica, ter responsabilidade técnica, fazer consultoria, comercialização de produtos químicos, atuar no magistério, desempenhar funções técnicas de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias, executar projetos de construção de indústrias e fiscalizar essas indústrias nos seus controles e operações e projetos. Atuar na área ambiental, fazer perícias, trabalhar em operação e manutenção de equipamentos de indústrias químicas. Qual a diferença entre química e engenharia química? O engenheiro químico tem um aprofundamento maior na criação e no melhoramento de produtos e processos produtivos, enquanto o químico enfoca a análise, a pesquisa e o estudo das composições e reações envolvidas nesses processos químicos. É possível estudar química sem ser bom em matemática? A matemática é uma linguagem muito utilizada na química. Então, se você não é bom em matemática, você pode ser um aluno mediano em química. É verdade que o mercado de trabalho para a galera de química é gigante? Ele pode aturar nas indústrias petroquímicas, nas indústrias de tecnologia, como a nanotecnologia. E existem muitas oportunidades de emprego nas indústrias de tintas, de produtos de limpeza, bebidas, fármacos, cosméticos, polímeros e muito mais de vários produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. O químico pode trabalhar em pesquisa e desenvolvimento de vários fármacos, de produtos de beleza e também atuar na área ambiental. E de que forma a química está presente no nosso dia a dia? Nas roupas, sapatos, remédios, produtos de limpeza e de higiene pessoal, alimentos, bebidas, cosméticos e outros produtos que consumimos todos os dias. Professora Elaine, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Com certeza a galera conseguiu tirar todas as dúvidas sobre o curso de química. Se você se interessou pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre os cursos de graduação da UERJ, entre no site cte.uerj.br barra rádio UERJ. E até a próxima!